Bem-vindos a mais um vídeo do Blush, Batom e Blá Blá Blá. Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu vou te mostrar como fazer essa maquiagem. Vambora! Vou começar com esse primer. Esse é da Maybelline e eu coloco um pontinho assim em cada lugar do rosto, no centro principalmente, e vou espalhando com as mãos mesmo porque é a forma que eu mais gosto de aplicar. Ele é meio um siliconezinho, bem gostoso. Aí eu vou pra base da Avon, que é uma base mate. Eu não acho ela tão mate, mas é uma base que eu tô gostando. Ela cobre o suficiente, tem uma cobertura média que pra mim tá funcionando. E eu espalho com a esponjinha. Essa é da Real Techniques, mas você pode espalhar da forma que achar melhor. Aí eu vou pro corretivo. Eu tô adorando usar esse da Natura Aquarela. Eu passo bastante mesmo, tipo um triângulo abaixo dos olhos. Ilumino o centro do rosto. E com batidinhas, com esponjinha, eu vou assentando tudo na pele. E vai ficando... o centro do rosto vai ficando mais iluminado. Vou retocar as sobrancelhas com esse lápis da Maybelline. É um lápis de sobrancelha. De um lado é lápis, do outro escovinha. Então é ótimo que eu retoque e já escovo. Faço isso nas duas sobrancelhas. Essa sombra eu comprei na 25 de março. Foi super baratinha. Eu mostrei ela em outro vídeo. E ela é ótima. Tô adorando usar. Tô fazendo esse esfumadinho aí no olho só pra fazer um fundinho assim, um esfumadinho. Dou uma puxadinha no cantinho externo. Venho com um pincel menorzinho e passo embaixo, né? Nos cílios inferiores. E vou marcar um pouquinho mais o côncavo aí com esse pincel que é mais preciso do que o outro. Mas eu sempre volto pro outro esfumo, tá? Aí eu tô aplicando uma sombra líquida. Essa é da Dylos. E ela é um champanhe, assim, rosadinho, bem brilhoso. E eu aplico com o dedo mesmo. Volto com outro pincel e esfumo. E aí, gente, isso é uma sombra preta, tá? Eu tô fazendo um delineado esfumadinho com uma sombrinha preta. Eu peguei de uma paleta da Payou que eu tenho, mas qualquer sombra preta funciona. E um pincelzinho chanfrado. E eu vou desde o cantinho interno até o cantinho externo. Faço meio um gatinho e dou uma esfumadinha. Esse é o pó 01 da Vult que eu aplico com uma esponjinha seca abaixo dos olhos. E o 02 eu passo com um pincel no restante do rosto. Curvex pra deixar os cílios viradinhos e bem bonitinho. Faz toda a diferença pra mim. E bastante máscara de cílios. Essa máscara custou R$2,00 e eu também comprei na 25 de março. E ela é ótima. Ela não borra, na hora de tirar é fácil. É ótima, gente. Muito boa mesmo. Tô adorando. Esse é o bronzer da Payou. Que eu tô usando como bronzer, como blush. E esse cheiro é uma delícia. O cheiro da maquiagem da Payou não tem igual, gente. E passo meio como blush também. E com um pincelzinho de esfumar, como se fosse de esfumar sombra, eu faço um contorninho suave no nariz. Passo embaixo também pra dar uma rebitadinha. Um batom nude, também da Payou. Depois vim com um meio lápis. Esse é da Dylos. É o Terra Natural. É lindo. E ficou assim a maquiagem, gente. Super neutra. Dá pra usar de dia, dá pra usar de noite. É coringa. É uma maquiagem pra qualquer ocasião. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem nas redes sociais. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo. Tchau.